Olá amigos do YouTube, estamos aqui de volta nessa semana que está sendo vários vídeos aqui de motorhomes que nós estamos conhecendo aqui no primeiro encontro de motorhomes artesanais ou não, daqui da Trifonteira estamos aqui em Barracão, no Paraná que faz divisa com Dionísio Serqueira no Espírito Santo e também com a Argentina só não me lembro agora qual é a cidade da Argentina fica um nome meio complicado não, Serqueira de Dionísio Serqueira é Santa Catarina eu sei que é Bernardo de alguma coisa Bernardo de Rigode, isso aí que é da Argentina, cidade da Argentina então vamos conhecer aqui os nossos amigos primeiro vamos mostrar aqui de fora o motorhome deles dar uma panorâmica aqui no panorama deles motorhome deles aqui e vamos conhecer nossos amigos viajantes Olá, pode se apresentar, qual o nome de vocês? O meu é Vilmar, meu nome é Vilmar Eu sou Naís De onde são? Nós somos de Horizontina, Rio Grande do Sul Ah, e já está há quanto tempo aí na estrada? Está fazendo um ano agora que nós já estamos começando na estrada ainda estamos aprendendo muitas coisas Aprendizado é todo dia, né? É, aprende todo dia A gente aprende, conhece novos amigos Isso que é muito importante É muito bom conhecer novos amigos É muito importante, aqui a gente se encontrou com vocês com outras pessoas que também vieram de Toledo É muito legal a lua Nossa É o melhor de andar na estrada É O melhor mesmo Quer dizer, o bom mesmo É conhecer as pessoas É, o bom mesmo é conhecer as pessoas É, conhecer as pessoas muito É, é lindo É, é lindo E eu quero saber agora sobre o veículo Qual o veículo que foi feito esse motorhome Ele é artesanal, você já comprou pronto Conta pra gente É, nós compramos um furgão Iveco Ele era um veículo de carga E nós transformamos, então, num motorhome É Foi mandado fazer É um veículo do ano 2008 Sim E foi mandado fazer? É, nós mandamos fazer a parte interna Porque a gente não tinha conhecimento Não tinha ferramenta pra fazer essas coisas Então nós mandamos fazer a parte interna Então podemos conhecer? Isso, pode conhecer, pode entrar Tá, aqui é a sala, né? Um dinete A porta abaixo, esse aqui vira uma caminha pequena E aqui é o fogão, geladeira Aqui tem uma televisãozinha É É smart, é 12 volts É 220 Nós usamos aquele... O modem É, o modem Aqui pegou até sem o modem Daí tem vários armários ali A cama com... É, só vamos mostrar aqui rapidamente Tem um banheiro Isso Então aqui, nós vamos mostrar agora Aqui da cozinha É Aqui é o fogão A gente tampa ele, fica cobertinho Geladeira era 220? É, 12 volts 12 volts 12 volts também É, 12 volts Então aí a gente vai colocando algumas coisas aí pra ir levando E viajam só os dois, viajam com mais alguém Só nós dois Só vocês dois? Só nós dois, é Os filhos ficam em casa, e os netos E já sim, vocês já... E o banheiro? Ah, o banheiro é aí, é É o porta-pote, aqui tem o chuveiro, né? E o porta-pote tá aqui, o porta... Quando a gente toma banho, o porta-pote vai aqui dentro Tem um lugar ali Sim, sim Que ele fica ali dentro Ah, tô vendo aqui, né? É Fica aqui, né? É, fica ali dentro Assim eu deixei porque... A gente usa agora, né? Então... Eu deixei E a cama, e tem armários pra roupa Que tem mais... Vocês têm ar-condicionado ou... É só na esfriagem Dá conta do recado? Ah, bem no verão... Por enquanto? Bem no verão não dá muito conta, né? Nós não fomos pra parte quente ainda É E daí... Tem uma clara boia aqui, né? É, tem a clara boia aqui E a pia e o chuveiro é água quente e frio, né? Uhum Tem o dentro do porta-mala, ele não esquenta Tem aquecedor de passagem? Sim, tem aquecedor, isso E daí esse banco aqui gira, né? Quando a gente tá parado, ele gira Uhum Ah, sim, isso aumenta o espaço da casa, né? E daí aumenta o espaço Isso é muito bom Então, quer dizer, só viaja uns dois Já foram pra outros estados? É, nós já fizemos Paraná, Santa Catarina E Rio Grande do Sul Fizemos... Um pouco, é Mas agora continuamos... Fizemos... Fizemos o litoral antes de Natal É Passamos em Morretes, que já é Paraná Subimos a Serra da Graciosa Sim, já ouvi falar É, é muito linda a Serra da Graciosa Sai perto de Curitiba já Perto de Curitiba É E vocês costumam, assim, ficar em camping? Como vocês ficam aonde? Preferente é não ficar muito em camping É, posto de gasolina Sim Pra não gastar muito também É, pra não gastar muito Pra diminuir os custos, né? Porque... Sim Senão, se torna meio pesado É que nem lá em Rio do Sul Lá em Rio do Sul é um lugar muito bom de ficar Tu tem luz, água, internet, tudo de graça Tu estaciona lá e pode ficar... Rio do Sul Rio do Sul Santa Catarina Santa Catarina Parque é o parque... Bom saber disso Parque Harry Hobbs É Parque Municipal Parque Municipal Ah, desse estilo lá de Porto Mendes Que também... É, estilo... Que não paga Tem luz, tem... É, não paga nada Tem água, tem banheiro Isso, lá também E os policiais passam... De hora em hora passa... A polícia... A polícia... Civil, a polícia... Brigado Militar A guarda municipal A guarda municipal E é pertinho da cidade Dá pra ir a pé Nós fomos a pé A gente deixa o carro lá E vai a pé pra cidade E vocês agora pretendem ir pra onde? Qual assim... Qual o destino? Vai ser ir pro... Continuar aqui no sul Ou ir pro norte do país? Assim... Nós estamos indo agora daqui Vamos fazer a nossa... Nossa ideia agora é chegar em Ponta Grossa É Ah, sim Fazer... Diz que lá tem lugares muito lindos Mas nós vamos parar no caminho É... Até chegar lá É, não tem um destino certo, né? Vai assim... Nós vamos ir... Ontem é pra Ponta Grossa Você dava até Minas E daí depois lá a gente volta por outro lado e vai voltando pra cá E vocês vão ficar assim... Quanto tempo na estrada agora? Ou vai ficar direto? Vai voltar em casa? Não... Aí é muito E saudade dos filhos, dos netos... Como que faz? Pra isso tem a internet, né? Telefone ajuda bastante É, hoje você pode ver, né? Pode fazer chamada de... Isso, é Vídeo, né? É, a gente manda vídeos pra eles Eles também mandam A gente vai... Saindo, cada um tem sua vida, né? Então a gente tem que seguir a nossa Porque se vai depender deles... Eles têm a vida deles Nós também não podemos estar escorados neles Sim, sim E eles... Acho que cada um tem que fazer o seu... É E antes da gente finalizar Eu queria saber assim Sobre esse toldo aqui É, ele já veio junto do carro? Ou vocês mandaram fazer? Isso é o mesmo fabricante Ah, o senhor mesmo fez? Esse é o mesmo fabricante Ah, legal É bem grande Porque... Pra esse carro aqui Eu creio que não encontro no mercado A... Como é que se diz? A desarmação dele É Por causa do que... Porque ele é muito difícil Porque as duas portas aqui se encontram Ah, sim, sim Entendi E daí Pra articular esse braço aqui Tem que cuidar Pra que os... Senão essa porta não abre, ó Hum... Eu não sabia disso E isso aqui Quando levanta Ela passa É uma curiosidade É Uma curiosidade Ah, sim E isso aqui Bate em cima Então tem que cuidar Não fechar Por eu não apertar o dedo Não saber Já aprendendo Já aprendemos mais uma coisa, né Por isso que é Como a minha esposa falou Que é uma utilidade pública Porque a gente vai aprendendo coisas E vai mostrando aqui no nosso canal Mostrando aqui pro pessoal, né Pra eles saberem Como que é É Deu bastante quebra-cabeça Pra chegar no ponto Mas conseguiu fazer, né Montei e desmontei Umas quantas vezes Pra... Ah, outra coisa que eu quero Que o senhor mostre pra eles É aquele sistema Pra poder estabilizar o carro Que o senhor me mostrou Ah Isso aqui é uma coisa caseira Que eu fiz Com dois parafusos Grandes Que eu posso estabilizar ele Pra não ficar balançando Quando a gente tá dentro do carro Ah, bem legal É Bem diferente, né Porque existe coisa mais Mais moderna Que seriam os macacos hidráulicos Mas o custo é pesado, né Mas ficou bem funcional, né Não, ficou bem funcional Não tem problema nenhum Na hora de estacionar Que fica dois, três dias Bota isso ali Quando é uma noite só A gente Bem legal Nem usa, né E qual o nome desse Parafusão aí Tem um nome exclusivo? Isso é Não É um parafuso mecânico De uma polegada Ah, sim Ele vem com um metro de comprimento Eu cortei no meio E fiz dois Ah, legal E o mais importante aqui Que ele falou aqui É Os Véios na Estrada Muito legal aqui o nome do canal É a nossa realidade Mas vocês tem canal Tem canal no YouTube? Não Eu só tenho Instagram Ah, sim E qual é o Instagram? É Motorhome Os Véios na Estrada Motorhome 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 Os Véios na Estrada Ah, tá Vou botar na descrição Do vídeo Para que as pessoas Possam encontrar vocês também E acompanhar a viagem de vocês Curtir suas fotos Os pequenos vídeos Que vocês vão colocar lá E nós temos uma maneira Bem diferente De terminar os nossos vídeos Que eu vou pedir para vocês fazerem Junto conosco aqui O pessoal do nosso canal já conhece Então, meus amigos Nós estamos aqui agora Terminando o nosso vídeo Estamos aqui no primeiro encontro De Motorhome Ateresanais ou não Daqui da Trifronteira Nós estamos em Barracão E vamos ficar agora por aqui Daquele jeito Eu com vocês Você comigo E vamos juntos E vamos juntos Tchau.